Jéuzinho, cê beijo Eita, forrazão! Vai tomar o vivo, seu menino! Botou um fisbar Botando pressão Jéuzinho, cê beijo, parede um estressado Precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo zoar Meu parceiro Gabriel Galera da Lagoa da Roça, como é isso? Meu parceiro D. Luiz Tá comigo Galera da Terra Tiva Precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Nós vamos chamar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Nós vamos chamar Pirra Sousa Matos O banal de batalha também O copo e vindo de Matos Sou perigasado de lajes Tá comigo Bora meu velho O parceiro Manoel E Maria lá em São Paulo Também vai que eu chego mais Aquele abraço E pode encaixar o sapato Que a noite tem corró E a loura e a morena Pra nós arrojar o nó Aqui tem porção nas canelas Eu já tô preparado Pra nossa porra com ela O vaqueiro é testado Cavalo tá apanhado O que foi derrubado Vaqueiro campeão Já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sorraia Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sorraia Pode encaixar o sapato Quando a noite tem corróia Tem a loura e a morena Pra nós arrojar o nó E tem força nas canelas Eu já tô preparado Pra desabarrar com ela O vaqueiro é testado Cavalo tá apanhado Não foi foi derrubado Vaqueiro campeão Já saiu o resultado Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sorraia Vamos comemorar Vamos comemorar O prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar Vamos comemorar Vamos comemorar O moído vai ser grande Vai até o sorraia Para a carinha Travani Professor Henrique Sua equipe Galera gostinho com nós Cuida seu menino O parceiro Anderson O rei do brilho Lava jato O rei do brilho Tá com nós A pressão do Spare Down Galera Eu vejo lá da barreira branca Aquele abraço Bora breve Bora caminhar Tanto mais Joga gostinho com nós A velha escorregou Vai Forró no interior Quando a velha se soltou Desceu no forrozão E no toque ela pisou Forró no interior Quando a velha se soltou Desceu no forrozão E no toque ela pisou Pisando no toque Segurando velho Pisando no toque Segurando velho Pisando no toque Segurando velho A velha escorregou Pisando no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho Pisando no toque Segurando velho A velha escorregou Forró no interior Quando a velha se soltou Dançando no forrozão E no toque ela pisou Forró no interior Quando a velha se soltou Dançando no forrozão E no toque ela pisou Pisa no toque Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Pisa no toque Pisa no toque A velha escorregou Pisa no toque Escorro Dançando no forrozão E no toque Ela pisou Forró no interior Quando a velha se soltou Dançando no forrozão E no toque Ela pisou Pisando no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho A velha escorregou Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho A velha escorregou Forró no interior Quando a velha se soltou Dançando no forrozão E no toque Ela pisou Forró no interior Quando a velha se soltou Dançando no forrozão E no toque Ela pisou Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho Pisa no toque Segurando velho A velha escorregou Pisa no toque Segurando velho Pisando, tô me segurando, velho Pisando, tô me segurando, velho A velha escuregou Meu parceiro Lúcio Alves Distribuidora, ela pega com nós Vaqueirão da onça, meu parceiro, ele vai, rapaz Tá comigo é com força, seu menino Porra, sal Vamos, carna Viva, 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 viva Viva, viva, viva Esse é pra marcial A beijada começou, vai começar o desmatelo Já tá tudo preparado, cerveja, whisky e gelo E depois da meia-noite, já tá todo mundo bem Pega a vista, puxa o fórum e chama Piseiro de vaquejado, é moito de paredão Cavalo correndo na pista, sua pinga não no salão E o dia amanhã é sempre vaqueiro na competição Eu vou matar porra, beleza e faça Se você não for Só você não vai, seu menino Mulher era de chapéu, de blusinha amarrada De bota empoeirada, de bota empoeirada E de causa abertada, abateira, mata ligada O meu fim me dita no pé Sai da pista, vem pro porra Compressão que eu zora Algo que passa o menino Vai que tá certo Vai que tá certo Chega o fim de semana, no sal e papo rosa Pegar uma maquininha, começar a balançar O fim, mas já tá com o fim, eu vou aproveitar Garçom desse, mas não é que hoje eu vou me friatar Sem você, tu ouve Nada de histórias Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Eu vou pôr fim de semana, no sal e papo rosa Eu vou pôr fim de semana, no sal e papo rosa Pegar uma maquininha, no sal e papo rosa Pegar uma maquininha, no sal e papo rosa O clima já tá bom, eu vou aproveitar Darçom desse, mas não é que hoje eu vou me friatar Sem você, tu ouve Nada de histórias Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shoot, star, I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky You and I, you and I, you and I Oh, oh, oh 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 Já arrumei a teca, vamos subir pro lajeiro É da beira do rio, vai começar no desvanteiro Bate um vento de cana, me putaria louca A joguinha tá pirata, virando lito na boca Aumenta o som aí, tá todo mundo total Tem quatro nega, já o cabra vem pra cá ainda no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão As mulher tá tudo doida O cabaré começou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O cabaré vem com a boneca jogada, vem pra cá ainda no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão As mulher tá tudo doida O cabaré começou Com o cabaré começou Oh, oh, oh 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 A vaquejada começou e eu tô na competição É a boina com a chata da chata e não lembra o meu colchão A vaquejada começou e o vaqueiro tá doidão É três dias de voar de rapariga e paridão Ela quer dançar, quer curtir, quer piseiro E na vaquejada, a vaqueirinha gostando dos lanteros E cibernizava, dama, 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 dama Ele já começou, tô na competição Foi na faixa dos rechaz a irmão levou no caixão A paquete já começou Eu quero ficar doidão É feitinha de voar de rapariga e paridão Ela quer dançar Quer curtir Quer piseiro E na maquejada A maqueirinha mostrando o santelo Tome pé, 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 ô no chão Na maquejada e na maquão Dança na maquejada Dança na maquejada, pé, pé, ô no chão Na maquejada e na maquejada Dança na maquejada Jaluzinho, cê bem Ele tá vindo pra mandar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai fodendo o modo raro Tá tudo no mundo, no mundo, no mundo O dobro é da consegurança A vida sem fazer a mais Trovado, deixo só aquele menino salvado Hoje é muito devonçado Tá tudo no mundo, não tem medo Bora, Jopane Bora, Gabriel Minas, nossa, você me chamou pra ir na base Eu tenho um todo mundo que tinha um modo raro Quando eu tô na cama bem selvagem Ela não podia eu sentir no gão Minas, nossa, você me chamou pra ir na base Eu tenho um todo mundo que tinha um modo raro Quando eu tô na cama bem selvagem Ela pedindo com vontade Se você me emprego em uma base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Eu tenho um todo mundo que tinha um modo raro Eu tenho um todo mundo que tinha um modo raro A vida sem fazer a mais O bagulho, o bicho só tem que vir no seu quadro Para o Charlie 1, para ganhar Eu tenho um todo mundo que tinha um modo raro Pra eu tô na cama bem selvagem A noite toda ela pedindo com vontade Em uma gochosa, me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, uma dovade Eu tenho uma cama bem selvagem A noite toda ela pedindo com vontade Eu sou o que viveu no seu lado Eu sou o que viveu no seu lado Vou de muitas emoções Daqueles você que não tem vida Eu sou o que viveu no seu lado Meu parceiro ele vai, meu vaqueiro Cuida velho, tá comigo Para o Danilo Meu parceiro aqui no braço Para o Danilo, vaqueiro Assim ó Uma patrocinha vaqueira De calça e botina Toda preparada é uns playboy que patrocina Coloca o copo na boca, o chicote na mão Desce do cavalo, tá subindo fora Então uma patrocinha vaqueira De calça e botina Toda preparada é uns playboy que patrocina Coloca o copo na boca, o chicote na mão Desce do cavalo, tá subindo fora E dá Que o Danilo, que o Danilo 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 Comendo, comendo, comendo Vamos para as produções Galera do Capitão de Campos, comigo Bora bater os rapazes Uma patrocinha vaqueira De calça e botina Toda preparada é uns playboy que patrocina Coloca o copo na boca, o chicote na mão Desce do cavalo, tá subindo fora Então uma patrocinha vaqueira De calça e botina Toda preparada é uns playboy que patrocina Coloca o copo na boca, o chicote na mão Desce do cavalo, tá subindo fora E dá Ander Solis, meu parceiro, o baizinho tá comigo Vamos para as produções Bora começar o vizinho, bora fazer putaria Bora beber cachaça Dança com a novinha, tá na hora Chega, cuida Bora bota a versão Levanta a boira Bora começar o vizinho, bora fazer putaria Bora beber cachaça Dança com a novinha, tá na hora Chega, cuida, bora botar a versão Bora levanta a boira Na frente do paredão Bora virar cachaça Bora ligar logo, meu parceiro Bora começar o vizinho, bora fazer putaria Bora beber cachaça Dança com a novinha, tá na hora Chega, cuida, bora botar a versão Bora levanta a boira Na frente do paredão Bora começar o vizinho, bora fazer putaria Bora beber cachaça Dança com a novinha, tá na hora Chega, cuida, bora botar a versão Bora levanta a boira Na frente do paredão Hoje eu tô no postal Abração dos paredóis, seu menino Com a caita do João Grilo, eu vou botar piseiro Com a caita do João Grilo, eu vou botar piseiro Vou chamar que a versão, então cuida que é desanteiro Vou chamar na versão, vai, vai Com a caita do João Grilo, eu vou botar piseiro Com a caita do João Grilo, eu vou botar piseiro Vou chamar que a versão, então cuida que é desanteiro Com a caita do João Grilo, eu vou botar piseiro Meu rabitão, eu tremei o rabitão Gatinha do bondão, vou ter meu rabitão Gatinha do bondão, vou ter meu rabitão Com a gaita do João Grilo, vou botar a agressão Aí! Galera da Montina, com nós! Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro Eu chamo a quebração, então cuido que é desanteiro Chama na pressão Vai! Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro Eu chamo a quebração, então cuido que é desanteiro Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro Galinha do bondão, treme o rabitão Gatinha do bondão, desce até o chão Gatinha do bondão, treme o rabitão Com a gaita do João Grilo Eu vou botar piseiro De Alginho C3 E ela vem do Danapê, me curteira da Pandora Tirando-lhe a hora da carada de redor A proteção não importa, sabe que ela só Mas eu quero não ficar Mas o problema é que essa morena da Pandora No meu sistema, coração contra o circuito E nada faz eu repensar o meu lema Dizer o 99,99 da busca de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo, nada é o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão lenta que não, mas o meu coração é tudo O lema é zero pego, do pente do arredo Baixa só levar o peixe com burro E quero mais, ela chegou do jeito Desconfigurou inteiro Meu psicológico e agora quer mais Coração, eu tô em cavalejeiro Pra prosa que é brindada e nem vender esses agais Problema não é dinheiro Coração otário Se ilude bem mais fácil do que a mentira Tá bonita, cheio de vida e a deficião do rolo Conhece o menininho, nem pergunta como estou Te pergunto, se tá bem, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Eu tô nas curvas da bandida Me manchando e pula o coração Eu enlouqueço, mostro de ninguém se meia Mostra a mensura Me pergunto as coisas Se a mente não surta o coração Rodei Nas curvas da bandida Me manchando e pula o coração Eu enlouqueço Mostra a mensura Me pergunto Se a mente não surta o coração E ela vem toda na frente De puteira da bandida Tirando-me a hora da calada Do que não a profeja vai embora Mas eu não tenho mais que essa morena da banda No meu sistema, meu coração cortou sem cu E até faz eu repensar o meu lema O 99,99 da pulso de vagabundo Diz que não vai cessar um esquema Com ela é tudo, nada é o pior que eu quero tudo E tem um lema que tá tirando meu sono A razão nem tá aqui não, mas o meu coração dá surto Meu lema é zero apego No pedido arrego, basta só lembrar Do beijo com o gordo, te quero mais Ela chegou de jeito, desconfigurou inteiro Meu psicológico e agora quer faz Coração de um maluqueiro Outro e tava ligeiro Prova que é blindado e não sempre ia ser sagaz Provem, mano, é dinheiro Coração otário Se mude bem, não é só subir um dia mexido Pode dar cheio de pino E a divisão do amor De perfume, se tá bem, eu digo que nada mudou Quem conhece um maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Irmãs, irmãs, irmãs e irmãs e irmãs Do coração dela enlouquece Mas tudo é que esse meu Passa a amesura De bem com outras coisas Se a mente não sou meu coração Odei Nas curvas da bandida Irmãs, irmãs e irmãs e irmãs Do coração dela enlouquece Passa a amesura Se a mente não sou teu coração Calma nos peito Passa a amesura Seu menino É o prazer do Jalzinho C10 Para entrar estressado Para entrar Ui, né, garoto Para venha, para venha Daniel Vaqueiro Jalzinho C10 Porra Zéu, seu menino Essa aqui gostava de Nenazão, viu? Fazer com Nenazão Preocupação é zero Deleva aí, São Paulo Vai consigo nós O mundo falou Que o nosso amor Era fácil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Vindo que é nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a noite a gente chegou Sando que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calma no abogado no mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calma no abogado no mundo Eu te amo até o fim dos tempos Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Vindo que é nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a noite a gente chegou Sando que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calma no abogado no mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calma no abogado no mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é porrazão, babai Isso é tuve-tuve O melhor conheceiro do Piauí Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo vai gostar Balança do Pintica Ela começa a arrequebrar Aqui no meu fomó São marre de zão deiro As lina tudo, tudo chega Pra dançar o seiro Eu vou lançar doença Tu vai gostar Balança do Pintica Ela começa a arrequebrar Balança, balança, mãe Pintico rosa Balança, balança, mãe Petico rosa Balança, balança, mãe Pintico rosa Balançando a mãozinha A pé na ísima Balança, balança, mãe Pintico rosa Balança, balança, mãe Me diga o rosa, balança, balança, mãe Me diga o rosa, balançando a mãozinha A perna e se joga E no meu forró, feliz modelo As mina tudo doida, pra dançar um zero Eu vou dançando essa, todo mundo vai gostar Balança, 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 vai Balança, balança, mãe Me diga o rosa, balança Me diga o rosa, balança, balança, não me diga Olha balança, balança, mãe Me diga o rosa, balança, balança, mãe Me diga o rosa, balança, balança, mãe Me diga o rosa, balançando a mãozinha A perna e se joga Zé o rinho, cerveja A pressão do escaridão Pra você gostar, seu menino Na treta, na treta Quer se te divertir Mano a mano, tem de adete Esse marido tem parte de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo O meu barraco é simples A porrada é segura, sem caô Tu cola em mim nessa aventura, sem caô Tu cola em mim O meu barraco é simples A porrada é segura O meu barraco é simples A porrada é segura, sem caô Tu cola em mim nessa aventura, sem caô Tu cola em mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não tá Ele tá com o papo, papo Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não tá Ele tá com o papo, papo Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não tá Ele tá com o papo, papo Na teta, na teta, fico ilustinho, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Mas a porrada é segura, o meu barraco é simples, mas a porrada é segura, sem caô, tu cola em mim nessa aventura, sem caô, tu cola em mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco, me faz de boate se não tá, e me taco, taco, taco